Eu fui há, sei lá, 5 anos e não sabia bolar, aprendi a bolar esse ano. Ela tomou bala, e não parar de tomar água, eu no toque o som batendo ela no carro embrasada. Fechei os quatro vidros, neblinei de fumaça, eu vou louco de maconha, ela vai loucar de bala, tá ligado? Eu vou dar uma acelerada, rumo pra minha casa. E quando chegar lá, ela vai pedir água, já ela tá fudida, vai sentar no pau, até sair da brisa. Vai sentar no pau, até sair da brisa. Vai sentar no pau, até sair da brisa. A brisa dela bateu e ela tá pronta pra sentar. Então curte a sua brisa que o Alassi vai mandar, que o Gustavo vai mandar. Catuca, catuca, a chanta da menina. Catuca, catuca, a chanta da menina. Catuca, catuca, a chanta da menina. Que é fácil demais. Na pica você desce. Na pica você desce. Na pica você desce. Na pica você desce. Pica você desce. Tenta, tenta, dá os dois e senta. Tenta, tenta, dá os dois e senta. Ela tomou bala e não parar de tomar água. Eu no Tóquio som batendo ela no carro embrasada. Fechei os quatro vidros, neblinei de fumaça. Eu vou louco de maconha. Ela vai loucar de bala, tá ligado? Eu vou dar uma acelerada, rumo pra minha casa. E quando chegar lá ela vai pedir água, já ela tá fodida. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. A brisa dela bateu e ela tá pronta pra sentar. Então curte a sua brisa que o Alassi vai mandar. E o Gustavo vai mandar. Catuca, catuca, a chanta da menina. Catuca, catuca, a chanta da menina. Catuca, catuca, a chanta da menina. Quer que é fácil demais. Na pinca você desce. Então, eu acho que a tua saca que foi sưng. större b меня策. Temれる os двух alimentos do beefs. No fala, é taady pô Oo Fl altinho. O que é isso?